Olha, meu amigo, você já ouviu uma frase que as coisas só acontecem aqui no Ceará? Tem coisa que só acontece aqui no Ceará. É verdade, viu? Olha só esse caso aí. Põe mais pra mim aí na tela. Olha, uma brincadeira quase virou um caso de polícia na cidade de São Benedito, aqui no interior do Ceará. Um influenciador digital gravava a simulação de um futebol de celular. Ele só não esperava pegar o policial à paisana como vítima. Rapidamente o agente reagiu ali, né? E respondeu e rendeu o influenciador, até que a pessoa que filmava a brincadeira alertou que se tratava de uma pegadinha. Vai, Gaiato, de novo! O objetivo da brincadeira era enganar as pessoas e postar a reação delas nas redes sociais. Isso já virou muito comum, né? Mas por pouco, meu amigo, ele não parou, foi atrás das grades, viu, Evaldo? Pois é. Pensa aí num susto. E eu digo uma coisa, nunca façam isso comigo, tá? É... Pronto, avisado. Não, isso é com um bocado de gente, porque isso vira tragédia mesmo. Ah, Marinho. Não é? O cara tá aí, ó aí. Ó a brincadeirinha dele aí, vai. Tu é doido, meu amigo. Vai comendo, Raimundão. É, meu amigo. Aí, bonita a tua pegadinha. Quase tu se arromba, viu? Claro. Pra falar no Ceará em seis verdadeiro. Ia ficar deitado eternamente, viu? Chegou bem pertinho. Bem pertinho. Pelo amor de Deus, cara. Então tá aí. Isso aí no interior do Ceará, viu, gente? Isso aí no interior do Ceará.